Ainda o jogo não tinha começado e já José Peseira era obrigado a fazer uma alteração. No 11 escolhido para defrontar o Feyenoord, Beto lesionou-se no aquecimento e deu o seu lugar a Anderson Polga. Logo aos 5 minutos, Hugo Viana, com o pé direito, arranca uma bomba que explode na barra da baliza dos holandeses. Lietzan tentou a recarga, mas Bruno Basto estava no caminho. Começava bem o Sporting. O problema foi um minuto depois. O Feyenoord foi pela primeira vez à baliza de Ricardo e acabou por marcar. Anderson Polga amortece e depois Gour aproveita para festejar o gol dos holandeses. O Feyenoord colocava-se em vantagem aos 6 minutos. Na sequência deste lance, o Sporting vai reclamar grande malidade por suposta falta sobre Carlos Martins. Uma arbitragem muito contestada por José Peseira. Mas nem foi preciso marcar de penalti, porque logo a seguir, Hugo Viana trabalha bem na direita e na confusão é custódio que a Lia Meias com o Rogério acabam mesmo por fazer o gol do empate. 22 minutos, um igual no marcador. O Sporting esteve novamente perto de marcar quando Hugo Viana teve tempo para rematar e rematou sim senhor, mas por cima. O jogo estava bom, com oportunidades para os dois lados. Depois de uma saída mal calculada por Ricardo, custódio acaba por vestir a pele de guarda-redes, evitando assim o segundo dos holandeses. Do outro lado, Eli Edson, que cara a cara com o Lodwicz, não consegue fazer melhor que isto. De muito longe, custódio vai arrancar um grande pontapé com o Lodwicz, a desviar para o posto esquerdo da sua baliza. E aos 36 minutos, Sapinto é lançado no lado direito, trabalha bem, faz o cruzamento e Li Edson, à vontade, ali à entrada da pequena área, a cabecear para o 2-1. O Sporting virava o resultado e o jogo saía assim para o intervalo. A segunda parte não foi tão boa, desde logo porque não houve golos, mas houve oportunidades para marcar. O Sporting, que começa por reclamar uma grande malidade sobre o Liedson, Rockenbach de livre, obriga o Lodwicz a aplicar-se. O Feyenoord lá subiu novamente à baliza do Sporting, Ricardo a defender para canto um remato fortíssimo de gore. Custódio, aos 64 minutos, vê o segundo cartão amarelo, é expulso e a partir daqui o Sporting fica reduzido a 10 jogadores. A partir de tudo ficaria mais complicado para a equipa do José Peseiro, o que é certo é que o Sporting continuou a criar oportunidades para marcar. O Feyenoord também, é certo. Agora aqui está esse exemplo. E vamos para mais um lance polémico, em que a equipa do Sporting pede grande malidade por falta sobre o Liedson. A poucos minutos do final, o Sporting fica sem treinador no banco porque José Peseiro é expulso pelo árbitro austríaco. Confusão na área dos Leões, com o árbitro austríaco a cortar o lance por mão na bola de um holandês. E o Guviana, já em tempo de compensação, a tentar uma última vez marcar, mas o jogo iria ficar a si mesmo. 2-1, o Sporting segue na frente para o jogo. 2-1, o Sporting segue na frente para o jogo. 3-1, o Sporting segue na frente para o jogo.